Olá pessoal, beleza? Sejam todos aí bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como está fazendo uma placa da origami. É isso mesmo, pessoal? Olha pra você ver que placa top, galera. Olha aqui, ó. Olha que show. Olha o tamanho e olha o brilho dessa placa da origami. Então o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como está fabricando ela e mostro pra vocês a medida, beleza? Então antes de começar o vídeo, dê um like se você não é inscrito e se inscreva no canal. Sem enrolação, simbora pro vídeo, galera! Então, pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como está fabricando essa placa aqui da origami, tá, pessoal? Essa placa aqui é uma placa de 79,5 por 9,5, tá? Olha aqui o tamanho dela. Top, muito bonita, fica show de bola aí numa área externa, numa parede. Fica muito chamativo, tá? Então, pra você fabricar uma placa dessa aqui, ó, você tem que ter uma forma, uma forma dessa. Ou até mesmo de silicone, se você preferir. Essa aqui é a forma que nós vamos usar, tá? Então, e pra você... Pra você usar uma forma dessa, pessoal, você tem que ter o suporte. O suporte foi feito com gesso, tá? Foi feito com gesso, olha aí o suporte. Na descrição do vídeo, eu vou estar deixando pra vocês aí como está fazendo suporte aí pra vocês estarem usando as suas formas de ABS. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como fabricar uma placa de um jeito simples e fácil. Simbora comigo! Então, pessoal, a primeira coisa quando você for usar uma forma de ABS, você tem que untar as quinas, tá, pessoal? Porque eu vejo muitos de vocês falando que as suas placas, sempre na hora que você vai desenformar elas, elas quebram. Isso por quê? Porque elas garram muito nas quinas, né? Então, você tem que pegar o jeito na hora de tirar a sua placa da forma de ABS, principalmente se ela for grande, igual essa. Então, eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço. Aqui, ó, eu untei só as quinas, tá? Eu não gosto de untar a placa toda, tá? A forma toda pra não aparecer depois a marca da vaselina que eu uso. Ou qualquer outra coisa que você passar, você pode ter certeza se você passar muito ou ela vai aparecer. Então, eu gosto de untar sempre só as quinas. Então, pra você saber a medida de uma forma grande, você tem que fazer, igual eu sempre digo pra vocês, preencher a forma de água, tá? Preencher a forma de água e deixar 2 milímetros abaixo da borda. Eu fiz isso e achei a medida usando a nossa balancinha. Porque se você não tiver uma balancinha, não adianta nada você saber a quantidade de água e gesso, beleza? Senão, você tem que fazer o mesmo procedimento que eu faço. Então, essa forma aqui, pessoal, Essa forma aqui, ela leva 3 litros e meio de água, até anotei aqui, ela leva 3 litros e meio de água e leva 5 quilos e meio de gesso, tá? Então, eu tenho um pote aqui, que esse pote, ele é de 1 quilo, tá? Então, eu gastei aqui 3 potinhos desse, de gesso, 3 potinhos e meio, tá? De água e 5 potinhos e meio de gesso desse. Entendeu, hein, pessoal? 3 e meio de água e 5 e meio de gesso. Simbora pra gente fazer. Aqui eu estou com um balde aqui maior, tá? Aí aqui eu estou com a água Aqui, ó, 1 2 3 3 E meio Certinho. Então, agora, vou estar colocando o gesso aqui dentro pra mostrar pra vocês. A mesma vasilha aqui, vou mostrar pra vocês. Lembrando que o potinho de gesso tem que ser cheio e a água tem que ser na borda pra dar 1 litro, tá? Abaixa assim, se você tiver essa vasilha. Então, aqui você vai jogando. Não jogue o gesso de uma vez, tá? Ó 1 1 2 3 4 Vou mostrar para vocês que quando você vai chegando no final do gesso, o gesso já começa a ficar na superfície da água. Esse aí é que é a proporção correta de uma placa forte e top, que vai ficar lisinha e mais resistente. Beleza? Agora nós vamos pegar mais meio potinho. Mais meio potinho de gesso e vamos rovilhar aqui. Vou mostrar para vocês. Olha aí para vocês verem. Está vendo aí, pessoal? Para vocês verem que eu passo as medidas certas para vocês. E o segredo disso aí, galera, é você assistir o vídeo até o final, que geralmente vocês param de ver o vídeo pela metade. Então, se você para de ver o vídeo, vocês não aprendem. Então, vamos supor que você não quer assistir o vídeo, deixe o vídeo passando. E se você adiantar também, você não vai estar me ajudando em nada. E nem você vai estar aprendendo. Beleza? Então, simbora. Agora vamos mexer o nosso gesso. Vamos lá. Então, vamos lá. Aí, pessoal. Para vocês verem a conta certinha, pessoal. Pegue essa dica aí. O segredo da placa bem feita e lisinha é vibrar, tá? E você segue as medidas que eu sempre passo para vocês. Então, pessoal, daqui uns 15 a 20 minutinhos eu volto porque essa origami, por ela ser maior e mais grossa, ela demora mais a secar. E aí, a gente volta e vai mostrar para vocês aí como está desenformando, beleza? Então, pessoal. Depois aí de 20 minutos, ela demorou mais um pouquinho do que as outras menores. Nós vamos estar desformando que se você usa uma placa, uma forma grande, pessoal, nunca que tente tirar a sua placa da forma antes que ela não estiver quente, tá? Você vai observar que ela vai estar quente colocando a mão nela. Se você ver que ela está fria, pode esperar. Ou você coloque a unha assim, aperte para ver se ela está firma. Senão, você vai quebrar. Então, como essa forma é grande, como é que nós vamos fazer para nós estar tirando a placa? Você tem que pegar aqui, ó, e está virando. Virou, aí você vai tirar aqui o suporte dela por baixo. Depois de nós tirar o suporte, aí o que nós vamos fazer agora, pessoal? Você vai puxar ela do lado aqui, ó. Primeiramente, puxe as suas formas, a sua forma do lado para ela estar deslocando da placa. Aí depois, cuidadosamente, você vai tirando nas laterais aqui, ó. Ó. Você observou que ela está saindo, você vai tirando devagar. Olha para você ver, ó. Tirou. Vem aqui e tira. Olha que maravilha, pessoal. Olha que top. Olha como é que ficou a nossa placa, pessoal. Olha aí, ó. Top demais, galera. Olha o brilho, olha o brilho, olha. A vantagem de você fazer as medidas certas, que quase que nem gasta você tirar nada de rebala, está vendo? Show demais, pessoal. Muito bom mesmo. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Compartilhe nas redes sociais aí, pessoal. Porque tem muita gente doido querendo entrar na área do gesso 3D e aprender também. Beleza? Então, ó. Abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera.